Vou só sair pra dar uma corridinha, mas não vou demorar, não. Gosto de te ver assim, animada. Uma restrição específica. Ai, então eu queria muito um pãozinho na chapa. Será que dá? Dá sim. Eu vou encaminhar o pedido de refeições do dia e junto eu já... Não, não, não. Boas notícias pra você. Seus exames são ótimos. Fora sua fratura no pé e os hematomas, você já tá... Pô, Caio, a frente fria ainda não acaba. Bom, vou pra escola, tá? Tchau pra vocês. Opa! Eu vou chamar a Maria Antônia pra ajudar você a trocar de roupa. Ah, não. O filho da Furacão só me trouxe esse vestido. É, e a... Quase que sim. Pode entrar. Desculpa, poderosa. Eu só queria deixar seu lenço limpinho. Uma pena. Escuta bem que eu vou lhe dizer, sua vagabunda. Você tá precisando de alguma coisa? Ei, vocês voltaram? Ai, se segura. Se segura, por favor. Ai, não, se segura, bexigazinha. Se segura. Posso entrar? Entra. Entra ali, Antônio. Pô, por favor. Oh! Ele... Eu tô mechando. Ai, gente... Você tá usando o lenço. Você tá usando o lenço. Vem cá. Eu tô mechando. Eu tô mechando. Espero que a... Falou, enlouqueceu. A polícia não tá nem aí porque aconteceu. Não, já te disse quando sou mulher pra namorar. Daqui a pouco vai ficar pra titio. Mas, é... Me diz uma coisa. É... Naquela... Naquela madrugada. Naquela madrugada. Preparada? Só não vai me deixar sair, hein? Você comeu muito no almoço hoje? Eu... Tei prejuízo, sim. É? Fica tranquilo que eu tô acostumada a pegar peço. Ótimo investimento na sua saúde. Tudo é muito rico em ferro. Ajuda na inflamação, na anemia. Depois a senhora me conta se não tá melhor. Oi, amiga. O cara é esse? Eu... Eu queria trocar uma ideia com a poderosa. Você tem como? Oi, amiga. Oi, amiga. Já me perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar. Porque a vida é louca, mano. A vida é louca. Sempre fiquei quieta. Agora vou falar. Se você tem boca... Eu perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Acabando a vida é louca. Me perdi, perdi. Hum? Mademoiselle Olimpa é uma mulher de negócios, furacão. E o clube tá fechado também, né? Ela não tem passado... É belíssima, poderosa. O valor é a culpa. O som é dólar, porque a vida é louca, mano. A vida é louca. Oi, Mike Tass. Oi, poderosa. Eu tive uma reunião com a Mademoiselle e pintou uma oportunidade pra você aqui. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar. Porque a vida é louca, mano. A vida é louca. Sempre fiquei quieta. Agora vou falar. Se você tem... Bom, então. Eu chamei aqui, na verdade, porque... ós... E olha minha... Se você tem...